Não antecipei nenhum dos meus sonhos, inclusive, hoje em dia não tenho carrão, não moro de aluguel, não antecipei nenhum sonho. Gente, assim, genial o que ele tá falando aqui, pelo amor de Deus, parem tudo que vocês estão fazendo e ouçam isso, porque é o mais importante de quem pensa a longo prazo, né, porque quem pensa a curto prazo quebra, e aí te perguntaram, né, no Instagram depois conta, mas fala um pouco sobre isso, assim, sobre o caixa que tu tem, por que tu não antecipou teus sonhos, muito na contramão, de novo, do mercado, né, que acaba... Acho que é muito comum ali, principalmente quem começa a ter um certo sucesso, né, no digital, ver aquela grana entrando e a galera já começa, pô, vou, né, comprar um carro aqui, isso aqui vai ser pra vida toda, e aí começa a antecipar vários sonhos que é normal a pessoa ter, mas que talvez aquele não era o melhor momento, você pode usar talvez pra reinvestir na empresa, como é que tu já teve essa mentalidade, né, isso é, como é que isso veio? Então, no início é complicado, porque assim, você é duro, vamos simplificar, você é duro, aí, pô, agora você tem dinheiro, você pode comprar roupa, você pode comprar um carro, você pode ir no melhor restaurante, você pode comprar, mas, pô, e aí, aí a longo prazo isso, eu acho que acontece muito no marketing digital, porque eu ganho dinheiro muito novo, e tu não tem essa, ah, isso aqui talvez, não sei se mês que vem vai ser assim, mas na cabeça, pô, tô rico, maravilhado, né, e aí quando aconteceu isso, assim, pra mim, pô, foi um problemão, claro, era um dinheiro bem expressivo que tava lá, e aí, tipo, tu fica preocupado, mas assim, eu falei, não, não vou quebrar, tá tranquilo, só resgatei do CDB lá que eu tinha de emergência, e tá tranquilo, paguei os pedidos, tá de boa, então, pra mim, não influenciou tanto assim, mas, pô, se tu pega, se tivesse antecipado um sonho, aí, ah, se tivesse ido lá comprar do carro que tu, sei lá, bola de neve, aí você, ah, você ganhou um dinheirinho, qualquer mascado, aí você comprou uma casa, comprou um carro, você tá cheio de parcela, financiado, e aí você tá com o dinheiro preso, parcela pra pagar, pedido pra mandar, e aí você tem que parar de escalar, porque você não consegue pagar o tráfego, imagina, entendeu, então, vira uma bola de neve, que, pô, e vai comer juros ainda, é difícil sair, então, aí você vai ter que começar do zero, por causa da empresa de pagamento, mas, e aí, eles bloquearam, cara, você vai fazer o quê? Você tem que se preparar, você tem que ter, hoje em dia, pro digital, você tem que ter contingência de tudo, assim eu falo, tem que ter contingência de loja, contingência de Facebook, de Google, hoje, eu não tenho bloqueios no Google, nenhum, desde que eu comecei, nunca tive bloqueio no Google, mas eu tenho quatro contas reserva, na dúvida, é, isso é um dia, tem quatro contas boas lá, tá tranquilo, eu, eu não posso deixar as pessoas que trabalham comigo, inclusive, são, tem casais que trabalham comigo, homem e mulher, que tem filhos, enfim, como é que eu vou deixar essa família sem renda? Eu tenho que manter minha operação lucrativa, eu tenho que manter constante, então, eu faço contingência de tudo, até de vida, como eu falei, né, faço contingência de tudo e recomendo que não faça, claro, é difícil também, tem o outro, o contraponto, que, às vezes, assim, é uma pessoa que, às vezes, vem numa, uma realidade de vida complicada, e, pô, ganha um mascado, quer ajudar a mãe, quer ajudar a família e acaba gastando um pouco a mais, pode acontecer, não dá pra culpar também, mas, assim, se conseguir, pô, não antecipa nenhum sonho, não, inclusive, pô, eu, eu tava faturando, quando travou o dinheiro do app vizinho, eu andava de Uno, pô, eu tinha um Uno, duas portas, em 2013, e voando, e nem, e o dinheiro na conta que, inclusive, o Uno não era meu, era da minha namorada, tá, eu não tinha, era da minha namorada, né, então, pô, e, então, assim, não antecipei nenhum sonho, aí depois, pô, tu quer um conforto a mais, tá tudo tranquilo, aí sim. Tchau, tchau, tchau.